sinceramente acho que todos vamos morrer bem antes disso e quer saber eu nem me importo é um fim honroso mas temos que derrotar o lobo da step o superman não deu as caras você não tem poderes sem querer ofender esse cara pode estar trabalhando para o inimigo vai saber a gente fica um atrapalhando o outro você é linda e valente e forte eu sei que fomos a guerra com as amazonas mas não foi no meu tempo e na real eu não quero morrer eu sou jovem eu quero fazer muita coisa eu sinto que eu nunca vivi nem no mar e nem na terra fiquei sozinho a vida toda mas você parte de uma coisa maior assim acho que de repente estou com medo porque eu digo eu achei isso tudo muito bonito se abrir o pico sobre isso moleque vai vir a comida de piranha eu sinceramente não ouvi nada depois do todos vamos morrer eu tenho que fazer instagram cheoque minha chocolate bom eu tenho que fazer você pode te ver eu te pegue eu te pegue eu te pegue